Música Aliar as belas paisagens do concelho à gastronomia e à prática de exercício físico é um dos objetivos da segunda edição do Melgaço Alvarinho Trail. Na primeira edição participaram cerca de 250 atletas, número que foi ultrapassado este ano. Este ano estamos com valores a rondar os 270 a 280. Tendo em conta que estamos a falar de 7 provas basicamente no mesmo dia da nossa, num espaço aqui de uma área de aproximadamente 100 quilómetros. Apesar de hoje ser um dia em que realmente temos um conjunto de provas aqui nesta zona, quer do lado espanhol, quer do lado português, estamos satisfeitos com o número de presenças. São superiores às do ano passado e isso é importante. É sinal de que realmente a prova o ano passado foi uma prova com qualidade, que agradou às pessoas, que a organização foi no sentido de realmente voltarem a repetir e, portanto, isso satisfaz-nos. Nem a chuva, que se fez sentido na manhã de domingo, causou desânimo. À partida, todos se mostraram confiantes numa boa prova. Acho que é uma boa iniciativa, num local que precisa de ser bastante divulgado, além do que já é, até pela cultura e a gastronomia que tem. E agora mostrar as paisagens que temos aqui, que estamos praticamente na encosta do Jerez. São zonas espetaculares e divulgar trilhos para o pessoal mesmo fazer caminhadas e aderir ao desporto da aventura. O que nos incentivou a fazer foi mais a paisagem, porque disseram-nos que era qual é a pena. É para aproveitar e ver as paisagens. É isso. Agora, a questão do terreno é que me assusta um bocado. Me estavam a dizer que o piso está muito pesado e já estou um bocado assustada. Nesta segunda edição do Melgaço Alvarinho Trail, os participantes podiam inscrever-se em três provas, sendo que a mais longa, o Ultra Trail, tinha um total de 45 quilómetros de distância. Música